Olá a TudoCantalkers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT Chef. E hoje vamos aprender a fazer crânio. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um TT Chef e hoje vamos dar continuação ao vídeo de quarta-feira. Por isso, se quiserem saber mais sobre o crânio, primeiro passem por esse vídeo para depois aqui podermos aprender a confeccioná-lo. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, agora sim, vamos lá. Como podemos confeccionar crânio? Como sabemos, como eu disse lá no outro vídeo, o crânio é um pouco chato de se comer, é sem sabor, mas alimenta, dá sustento. Por isso eu decidi recriar aqui três alternativas para o crânio, três formas diferentes. A primeira delas é o crânio normal, digamos. Vamos apenas utilizar farinha, água e sal, como se estivéssemos a fazer airtech, que é lá está aquelas bolachas de água e sal que falámos no vídeo passado, que eram utilizadas em expedições marítimas, por exércitos. E quem sabe Tolkien se cruzou com o airtech na Primeira Guerra Mundial. Depois vamos criar aqui uma alternativa mais saborosa do crânio. Vamos utilizar noz. A minha ideia era utilizar farinha de noz, mas não conseguia encontrar. Eu procurei em diversos centros comerciais, em diversos supermercados e não conseguia encontrar. Por isso aquilo que fiz foi triturar a noz. E assim, em vez da farinha de noz que é a noz toda moída, ao triturarmos a noz ficamos com aqueles bocadinhos maiores e assim também dá uma crocância extra ao crânio. E a terceira alternativa será com mel e leite. Como eu disse lá no outro vídeo, o crânio chegou a ter uma origem noldorim, ou seja, na língua dos noldor. E aí nessa entrada, no etymologies, no The History of Middle-Heard, nós temos lá que o crânio podia conter mel ou leite. Por isso, a terceira alternativa que iremos ter aqui do crânio, iremos adicionar mel e leite. Vamos ver qual delas será a melhor, eu acho que já sei qual é a que vou gostar mais, Por isso, vamos nos deixar de mais conversas e vamos lá passar à nossa receita. Então, para a versão normal do crânio, vamos utilizar duas canecas de farinha. Eu utilizei a mesma caneca que utilizei para a água, mas como são duas coloquei já aqui nesta tigela. E uma caneca de água, ou seja, para duas canecas de farinha, é sempre uma caneca de água. Para a versão normal, vamos utilizar também sal. Para a versão onde vamos adicionar noz, eu parti aqui noz, triturei em bocadinhos pequeninos, mas deixei alguns bocadinhos maiores para o crânio ficar crocante. E depois ainda para a outra versão, que nós temos no etymologies, vamos utilizar aqui um pouco de leite e uma colher de mel. Vamos agora passar para a versão normal e vamos colocar os outros ingredientes de parte, pois não vamos usar agora. Vamos colocar aqui as duas colheres de farinha, as duas colheres, não, as duas canecas. E adicionar aqui um pouco de sal. Vamos aqui misturar o sal com a farinha. E a água, vamos adicioná-la aos poucos. Primeiro misturamos aqui com a vara de arames. Agora colocamos o resto e vamos misturar com as mãos. Podemos colocar um pouco de farinha nas mãos, para a água não agarrar. Vamos lá. Como podem ver, aqui estou a adicionar mais farinha à massa, porque uma caneca de água para duas de farinha foi água a mais. A massa ficou muito pegajosa. Sempre que virem que a massa está pegajosa, vão adicionando farinha aos poucos, até terem a consistência pretendida. Vamos colocar aqui farinha na mesa. Colocar farinha também em redor do rolo. Depois vamos amassar. Temos a massa estendida para o creme normal e já temos aqui a forma forrada com papel vegetal. Agora, tenho aqui este rolo de cortar pizza. Se vocês tiverem quadradinhos ou até formas redondas, podem utilizar em vez de usar este rolo. Agora, com o palito, vamos fazer aqui uns pontinhos, assim. Que tal tentar desenhar uma montanha? Agora, com este resto da massa, vamos misturar aqui as nozes para fazermos a segunda versão do creme. A ideia original era fazer outra mistura de massa para usarmos as nozes, mas uma vez que sobrou esta toda, por que não aproveitar? Porque senão ficamos com demasiado creme para comer. e eu não vou fazer nenhuma viagem, não é? Uma vez que já temos aqui isto cheio, eu vou colocá-los no forno a 180 graus durante cerca de, penso que 15, 20 minutos chega. E depois colocamos este aqui e a outra versão final do creme. Eu vou colocar já aqui o papel vegetal para irmos colocando aqui o creme. Agora, vamos para a terceira versão. E aqui, eu vou usar pouco mais do que uma caneca de farinha, porque já temos aqui bastantes e ainda algumas no forno e depois ficam demasiadas. E temos aqui, nem chega a metade de uma caneca de água. E aqui vamos adicionar diretamente o mel na água. E a água, como podem ver, não sei se dá para ver, ela está a deitar fundo porque está quente. Porque assim, fica muito mais fácil de dissolver o mel na água. Porque se a água estivesse à temperatura ambiente, iríamos estar aqui com a colher cheia de mel é tentado de dissolver na água e isso não iria acontecer. Por isso, assim, com a água quente, é muito mais fácil. Como podem ver, o mel já saiu quase todo da colher. E pronto. Hum, cheira mesmo bem. Agora, o processo é o mesmo. Vamos adicionar a água aos poucos. Aqui na farinha. E vou adicionar também umas gotas de mel. E vamos mexer. Coloquei aqui nesta tigela o resto da farinha que estava aqui, quando limpei a mesa. Vamos lá, aqui. Esta massa está muito mais macia. Como podem ver, esta massa que levou leite, ela está muito mais fina. Não tem aquela consistência se a massa fosse apenas com água. Como podem ver, está bem mudinha, mais macia. E agora é só esperar que aqueles saiam do forno. Deve estar quase, eles estão lá há cerca de 15 minutos. Vamos agora confirmar. Aqui estão eles. Vamos colocar aqui neste pratinho. Agora vamos colocar também estes no forno. Aqui temos mais uma fornada. Como podem ver, não devemos aqui qual é o que tem a nós. Que são estes aqui. Porque a nós, nós quando partimos a nós, ela é úmida por dentro, não é? E aqui conseguimos notar a diferença. E estes aqui são os que têm leite e mel. Ficaram bem mais fininhos. E eu não sei se vocês se lembram, mas no vídeo de quarta-feira, o vídeo sobre o creme, numa das versões do Senhor dos Anéis, num dos rascunhos iniciais do Senhor dos Anéis, Gandalf tinha deixado em Weathertop uma caixa com creme, uma caixa de madeira. E eu achei que era interessante colocarmos aqui o nosso creme. O que é que vocês acham? Estes onde eu tentei desenhar a montanha, estes como ela até não ficou muito mal. Eu acho que fica aqui uma bela caixinha. O que é que vocês acham? Com isto tudo tapadinho, encontrarem isto a meio de uma longa viagem, eu acho que está perfeito. Por isso agora vamos lá provar os três tipos de creme que fizemos aqui. E aqui estamos prontos para provar o nosso creme. Vamos começar pelo creme normal. Ele está bem rijo, mas também é um pouco fofo. Vamos partir e provar. Está basicamente a uma bolacha de água e sal. Isto com o queijinho aqui por cima ou com uma compota fica maravilhoso. Não é bem essa a maneira de comer o creme, uma vez que o creme é utilizado para longas viagens, para saciar. Mas também se quisermos recriar esta receita, por que não aproveitá-la da melhor maneira, não é? Vamos agora ao de noz. E ver se aqui então está úmido por causa da noz. Temos aqui os pedacinhos de noz cá por dentro. Vamos provar. Este é melhor, não é? Lá está, eu decidi criar esta alternativa para ficar um pouco mais agradável. E agora vamos ao último, que são os de mel e leite. E como podem ver, eles estão muito mais finos, não ficaram assim, como os outros dois. Porque também foram confeccionados de maneira diferente, não é? Vamos provar. São bem mais rígidos. Bora lá. E como podem ver nestes, a farinha cai muito mais. Olhem só. Os meus preferidos foram, sem dúvida, os salgados. E foi o de noz, é claro, eu gosto muito de noz. Mas este, o normal, também é bom. Este é doce, mas eu talvez teria posto um pouco mais de mel. Não ficou com mel o suficiente, mas eu também não queria que a consistência ficasse muito diferente da normal, para depois a receita ficar mal, não é? Mas pronto, lá está. Eu espero que tenham gostado das três alternativas. Temos o creme normal, temos o creme também com nós, para ser uma alternativa que saiba melhor, não ser só o sabor simples. E depois também este com mel e leite, que é baseado, então, na versão do creme que temos no Etymologies, no History of Middle World. Por isso é isto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. E se recriarem o creme, seja qual for uma destas versões, ou até podem fazer, por exemplo, com outras farinhas, com outros frutos secos. Lá está. A cozinha é um local onde podemos sempre inventar e reinventar. Caso vocês não queiram, é claro, fazer um creme que só sabe a uma bolacha de água e sal. Não é mau, atenção. E como disse, com um queijinho ou com uma compota, acho que fica perfeito. Mas, por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado. Por isso, já sabem, comentem aqui em baixo, deixem o vosso like e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais. Juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragon Verde, e sigam também o nosso blog. Sigam também as páginas parceiras do canal. Comprem através dos nossos links da Amazon. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Ou também nos podem ajudar com as legendas, tornando-se legendários. Como sempre, todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo, na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho! E aí E aí E aí E aí E aí